Outra boa pergunta aqui, a pessoa faz tudo para se tratar, Vitor. Ela vai no psicólogo, toma aquilo que foi prescrito do psiquiatra e às vezes vai até no AA, mas mesmo assim ele fala que não consegue ficar livre desse vício. Ele chora, pede ajuda, mas eu não sei mais como ajudar. Você já sabe, como assim você não sabe mais como ajudar? Antes você sabia e agora deixou de saber? Talvez você não sabia antes e você continua sem saber. E aí dá a sensação de que você não sabe mais. Mas é que você não sabia, talvez não tinha como saber antes. Mas dito isso, olha só, a pessoa faz de tudo para se tratar. Ele vai no psicólogo, toma os remédios, vai às vezes no AA. O que uma pessoa que está muito motivada, está muito comprometida faz quando ela não alcança o objetivo? Ela faz mais. Pô, quero muito emagrecer, mas eu estou fazendo dieta, estou fazendo exercício e não emagreço. Se quero muito, o que vai aparecer? Mais comprometimento. Vai buscar, sei lá, no caso do alcoolismo, de repente, ou vai buscar ir no AA mais vezes, todo dia. Ou vai buscar mudar, vai fazer alguma coisa que seja extrema. Sei lá, já vi o alcoolista mudar de cidade durante um tempo, para depois voltar, para se fortalecer. Está entendendo? Tudo, ainda, o que você me diz, me soa como falta de comprometimento ainda. Que é o que cabe, é aí que você pode entrar, para gerar mais comprometimento ainda nele. Porque chora e pede ajuda, mas, ó, pede ajuda para fora também, entende? Você quer ajudar? Você precisa aprender como ajudar, a lidar com essas armadilhas, porque ainda existe nele, ainda um pé atrás de mudar. Isso que está travando ele. Se não for isso, sabe o que ele vai fazer? Vai conversar, vai atrás, sei lá, de uma internação. Vai internar, se está afim mesmo, vai até o que precisar fazer. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Começa a se fazer de coitadinho. Isso vale para todo mundo. Ai, Vitor, mas você não dá todas as respostas o tempo todo. Você não me atende de graça, 24 horas por dia. Né? Marca uma consulta. Entra no curso ACA. Não vem me dizer que você quer de todo jeito, mas daí você não faz a sua parte. Mesma coisa ao alcoolista. Se ele não quer ainda, está tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas assim, você, através do seu relacionamento, você pode acelerar isso no alcoolista. Para que ele queira mais. Tá? É assim que você vai ajudar. É assim que você vai ajudar. É assim que você vai ajudar.